Oi minhas lindas e meus lindos, tudo bem com vocês? Eu espero demais que sim. Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal Receita Jaqueline. E hoje vamos fazer uma sobremesa para o seu final de semana. Uma sobremesa simples, fácil e super deliciosa. Uma sobremesa de Romeu e Julieta. Pensa numa receita saborosa. Antes de começar o vídeo, já quero te convidar a se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Já se inscreve e ativa a notificação para não perder nada que eu postar. Deixa para mim aquele like, comenta e compartilha nossos vídeos que me ajudam muito. E já me conta de onde você está me assistindo, que eu quero muito saber até onde os vídeos do canal estão alcançando. E se vocês não me acompanham no meu Instagram, eu tenho dois Instagram, vou deixar o link de cada um deles aqui na descrição do vídeo. E se você quer abrir a sobremesa, deixa aquele like, não sai daí e vem comigo. E aqui na panela eu adicionei 300 gramas de goiabada. Vamos ligar o fogo em fogo baixo. E agora a gente vai adicionar meia xícara de água. E vamos esperar essa goiabada, ela derreter. E a goiabada já começou a derreter. Lembrando que o fogo está em fogo baixo. Agora vamos adicionar mais meia xícara de água. Usei aqui uma xícara de água de 200 ml. Agora vamos misturar tudo muito bem e esperar derreter mais um pouquinho. Que sempre fica aquele pedacinho no fundo da panela de goiabada. Espera derreter agora por completo. E a goiabada já derreteu por completo. Esse aqui é o ponto. Agora vamos desligar o fogo. E com o fogo desligado, vamos precisar de uma gelatina sem sabor em color. Aqui eu vou estar dissolvendo conforme as instruções do fabricante atrás da embalagem. Vamos colocar toda a gelatina em color sem sabor. Aqui com o fogo desligado. Vamos misturar tudo muito bem. E agora que a gente já misturou bem toda a gelatina aqui na goiabada. É só transferir essa goiabada para uma forma. Vamos precisar de uma forma untada com um fiozinho de óleo. Essa forma ela mede 20 centímetros por 7 de altura. Vamos passar toda a nossa goiabada derretida aqui para a forma. E agora que a gente já adicionou a goiabada aqui na forma. Vamos levar na geladeira e vamos deixar firmar por meia hora. E aqui no copo do liquidificador vamos fazer a segunda parte da nossa sobremesa. Vamos adicionar uma caixa de leite condensado. 395 gramas, tem essa caixinha de leite condensado. É a caixinha tradicional. Vamos adicionar também uma caixa de creme de leite. Vamos adicionar um pacotinho de gelatina sem sabor em color. Eu dissolvi conforme as instruções do fabricante. Um pacotinho de queijo parmesão ralado. Vamos precisar também de um potinho de requeijão cremoso de 180 gramas. Vamos passar tudo aqui para o liquidificador. Enquanto eu for fazendo essa receita, não esquece de deixar aquele like e comentar. Que eu quero muito saber de onde que vocês estão me assistindo. Adicionei aqui todo o requeijão cremoso. Agora é só levar essa misturinha para bater até ficar tudo bem homogêneo por uns dois minutinhos. Já se passaram meia hora e a goiabada ela firmou bem. Agora vamos colocar o nosso creme. Que a gente acabou de bater no liquidificador. Olha só que lindo, gente, que ficou. Vamos passar assim bem devagarinho aqui para a forma. Façam na casa de vocês. A sobremesa fica simplesmente deliciosa. Vamos passar toda aqui para a forma. E agora vamos levar na geladeira. E vamos deixar por uma hora a uma hora e meia. Até firmar tudo muito bem. Então agora é só levar na geladeira. E a nossa deliciosa sobremesa Romeu e Julieta já ficou pronta. Ficou gelando aqui por uma hora e meia. Passei a faquinha em volta aqui da forma para ajudar a desenformar melhor. E agora é só pegar um prato e desenformar essa sobremesa deliciosa. Só virar. Dá umas batidinhas. E olha só que lindo que ficou o nosso Romeu e Julieta. Olha só que sobremesa maravilhosa, gente. Que delícia, viu? Sem contar que fica muito linda. Vou vir aqui bem de pertinho com essa delícia e mostrar para vocês. Façam na sua casa que vai ser aquele sucesso garantido. Esse é aquele tipo de sobremesa que vai agradar a todos. Olha que receita deliciosa, gente. Hum, que delícia. Então agora vamos provar essa maravilha. E agora vamos tirar aquele pedacinho. Vou mostrar para vocês por dentro como que fica essa maravilha de sobremesa. Hum, que delícia. Confesso para vocês que está me dando água na boca aqui essa receita. Vamos tirar aquele pedacinho maravilhoso. E agora é só eu tirar esse pedaço maravilhoso e mostrar para vocês aqui bem de pertinho essa maravilha. Olha só que delícia. Olha que sobremesa Romeu e Julieta super deliciosa. Agora vou passar aqui para o pratinho. E agora vamos provar essa gostosura. Olha só, gente, essa sobremesa. É o Noelho da Água na Boca. Olha que sobremesa super deliciosa. Fica a camadinha da água rebada e a camadinha do creme. Que delícia. Então vamos provar essa maravilha. Hum, nossa. Que delícia. Sobremesa super deliciosa. Vou tirar aqui mais um pedacinho. Hum. E o salgado do requeijão dá aquele toque especial nessa sobremesa. Que fica simplesmente delicioso. Sentir aquele salgado, gente, no meio aqui dessa sobremesa que é doce. Hum. Só façam na casa de vocês. E olha que delícia. E eu vou me despedindo de vocês por aqui com essa sobremesa de Romeu e Julieta super deliciosa. Olha só por dentro como que fica linda. Façam na casa de vocês agora para o final de semana que todos vão amar. Um mega beijo. Deus abençoe todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.